Vamos lá? Valeu! Lembra o que eu falei pra matar no peito? É pesca e... isso! Apoia não! Isso! É só apoiar isso! Aí! Você não quebra a regra! Controle de câmbio! Perfeito! Excelente! Com a próxima! Pronto! Valendo! Inspeição tátil visual! Perfeito! Meia folga! Perfeito! Perfeito! Pronto! Valendo! Cala! 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 Perfeito Excelente Excelente 12 peças, pronto? Pronto Valendo 12, 10 É para pedir 12 para aumentar o grau de dificuldade Beleza? Mais 10, você só precisa juntar a peça Para ver a criatividade de vocês Perfeito, muito bom Se você quiser pegar outra 12 e colocar lá para eles É uma lá da... É? Uma 12 lá dentro Para eles já irem voltando Vamos ver o revólver Outras peças Tá dando amor? Aqui, ó Pronto? Pronto 4, 6, 8, 10, 12 Ó, elas estão aqui, ó Beleza? Pronto? Pronto Valendo Isso, faz a clicagem Clica Com medo Ficou mais fácil É, fica mais escondido Ou melhor, reservado Isso, vai observando aonde vai Característica Isso Isso, boa Não, não entrou não Contraído, é invertido Primeiro uma, depois ali Isso É que ela parece um prego atrás A cabeça de um prego Porque a mola vai atrás Então é essa aqui Contraído Contraído? Não, aqui, ó A mola vem aqui, ó Então, ela primeiro? Isso Vai girando Tá certo Vai girando Vai girando Acha o oixo dela Aí Guia, isso Perfeito Perfeito Não pode deixar só pra Ilustrar Aqui Sentiu ele aqui na mão, tá bom? Ah, não Vai no limite dele Vai apertando a bandeira Aqui Perfeito E vai Isso Tá faltando coisa ainda Tá faltando Ele tá tendo tensão? Não Então, tá lá Então, tá lá Deve Estou dentro Estou dentro Estou dentro Estou dentro Enroscada de novo Então, tem que Dar uma olhada Aproveita a luz Aí Certo Pode Vai ter que virar pra lá É, ela tá aberta É, minha estrela De nada Continua Isso Isso aí Não Isso aqui É Jogar essa primeira E a outra Atrás Agora Agora põe a outra Outra Isso Perfeito Pra sentir A luz que vertige É Achou lá Isso Perfeito Aí a lei da gravidade Tá Menos mal Menos mal Só colocar e deixar Ó Não Caiu aqui Tempo